Estado profissional em pesquisa clínica, meu trabalho é sobre mapeamento de fluxo, indicadores de qualidade em terapia nutricional em uma unidade hospitalar e minha orientadora é a Patrícia Brito. Então, a inadequação da oferta de dieta interal pode causar prejuízos ao paciente, levando à piora do desfecho clínico. Logo, é de fundamental importância monitorar os indicadores de qualidade e avaliar o fluxo atual da terapia de nutrição interal através do mapeamento de processos. O objetivo geral do meu trabalho é avaliar a aplicação de indicadores de qualidade em terapia nutricional e realizar o mapeamento do processo de terapia nutricional no centro hospitalar. Como objetivo específico, nós temos observar o tempo para inícios de terapia nutricional e analisar os fatores que imperem uma oferta adequada de dieta interal para esses pacientes. Isso vai ser feito através da coleta de dados em prontuário eletrônico e da tabulação desses dados em planilhas do Excel. Também vai ser realizada a avaliação da adequação calórica e proteica entre terapia de nutrição interal prescrita e dieta administrada. Vai ser realizado também através da coleta de dados em prontuário eletrônico, seguido da aplicação do indicador de qualidade em terapia nutricional, frequência de pacientes que recebem menos de 80% das necessidades prescritas. Esses dados também vão ser tabulados no Excel, em planilhas do Excel. Também vai ser realizado o rastreamento das dietas interais, isso é, a gente vai descrever as etapas que envolvem indicação, prescrição, administração e monitoramento da nutrição interal. Também vai ser realizado um questionário online com os profissionais envolvidos com a terapia nutricional, através da plataforma Google Forms, e esse questionário vai ter como objetivo analisar o conhecimento desses profissionais a respeito da terapia nutricional, bem como dos protocolos do serviço relacionados à terapia nutricional. Como produto do mestrado, nós vamos ter o mapeamento do processo da terapia de nutrição interal do centro hospitalar, a elaboração do manual de terapia nutricional, a elaboração do POP, que é o procedimento operacional padronizado da terapia nutricional, e por fim, a elaboração de um artigo científico avaliando os indicadores de qualidade antes e após a implementação do manual. Como as etapas da pesquisa, na primeira fase, no primeiro momento, vai ter o levantamento do indicador prescrito infundido, a aplicação dos questionários e o mapeamento do fluxo, e um segundo momento vai ter a elaboração e a entrega do manual de terapia nutricional e do POP, e um terceiro momento vai ser realizado um novo levantamento do indicador prescrito infundido e uma nova aplicação desses questionários após a implantação do manual de terapia nutricional e do POP. Em relação aos aspectos éticos, o trabalho vai ser submetido ao comitê de ética e pesquisa da instituição, vai ser apresentado aos participantes, aos funcionários que vão responder ao questionário, o termo de consentimento livre e esclarecido, e também vai ser apresentado ao comitê de ética um termo de compromisso e responsabilidade de utilização dos dados, tendo em vista que a gente vai coletar dados no prontuário eletrônico dos pacientes. E é isso, obrigada!